Fala pessoal, eu sou o Clodomir Baleiro e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu trago para vocês 40 modelos de piscina redonda para inspirar você aí na sua construção, para você que quer fazer uma piscina e está procurando ideias aí para se inspirar. Mas antes eu quero pedir para você já deixar o like aí para a gente no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar aí o sininho das notificações para receber os vídeos que a gente está colocando sempre aí no canal. Mas então vamos lá! Olha, se você pensa que piscina redonda são só aquelas piscinas de lono ou aquelas piscinas infláveis de plástico, você está muito enganado. Você pode fazer maravilhas aí de piscina arredondada em alvenaria, certo? Eu vou começar mostrando para vocês aqui a piscina mais bonita que eu achei na forma arredondada. Essa é a piscina mais bonita que eu achei aí para mostrar para vocês. Essa outra, olha, pelo tamanho da imagem, a gente vê que tem uma pessoa aí na borda da piscina, pela comparação aí do tamanho da piscina com a pessoa, dá de ver que é uma piscina enorme, viu? Então dá sim de fazer piscinas grandes no formato redondo, tá? E aí 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 Pessoal, então é isso aí, olha, 40 modelos de piscina redondas para inspirar aí na sua construção. Espero que tenha ajudado, que sirva para alguém, né, que está procurando aí um modelo de piscina. E mais uma vez eu peço aí para você, deixa o seu like aí para a gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative aí as notificações para receber os vídeos que a gente está sempre colocando aí no canal. E muito obrigado, até o próximo vídeo. E muito obrigado, até o próximo vídeo.